Há uma semana, bombeiros de Goiás tentam controlar o incêndio na Chapada dos Veadeiros, um dos parques nacionais mais importantes do país. A região onde as chamas estão concentradas é de difícil acesso. Já são sete dias seguidos de combate às chamas. O trabalho acontece até durante a noite. A maior dificuldade é chegar aos focos, já que a região é de difícil acesso. Cinco horas e quarenta minutos de caminhada, seis quilômetros e meio. A queimada está numa área de preservação ambiental no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a quatrocentos quilômetros de Goiânia. Apesar da temporada de chuvas já ter começado em Goiás, a região da Chapada dos Veadeiros, no nordeste do estado, ainda sofre com a estiagem. Até agora, as chamas já consumiram uma área equivalente a seis mil campos de futebol. A gente consegue fazer uma previsão de que nos próximos um ou dois dias a gente vai conseguir fazer a iluminação desse incêndio. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até agora já foram registrados mais de trinta e dois mil focos de incêndio na região centro-oeste do Brasil.